Noticiário Regional com Sofia Carraca Teixeira. O Presidente do Governo Regional destacou hoje o bom período de recuperação económica que a região atravessa neste momento, numa altura pós-pandemia. Nós estamos agora numa fase de recuperação. É fundamental perceber o seguinte, há sectores que têm tido um crescimento exponencial e que estão no mercado e têm o crescimento no mercado. Portanto, está a ceder as expectativas, vou lhe dar alguns exemplos. O turismo está a correr muito bem, estamos numa fase de recuperação, maior influência de turistas, número de voos, número de turistas, número de dormidas. Portanto, está tudo a correr muito bem. Temos a construção civil, que está também num ciclo de expansão muito importante. Aliás, desde a pandemia que isso está a acontecer. O imobiliário fechamos o ano passado com 620 milhões de vendas na Madara e temos, neste momento, outros sectores tradicionais que estão a se fazer toda a modernização. E daí o exemplo, tenho dado o exemplo da agricultura, que é um bom exemplo da digitalização da economia. Temos estas empresas, onde nós temos que fazer uma aposta decisiva, que são as empresas digitais, onde é fundamental, neste momento, nós que analisamos um conjunto de apoios para que elas possam crescer, possam conquistar novos mercados e possam garantir maior empregabilidade ainda. Miguel Albuquerque falava hoje à margem de uma visita à empresa tecnológica NearSoft Solutions, fundada em 2017 e ligada ao desenvolvimento de sistemas de informação. O secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia garante que a Madeira tem o corpo docente mais estável do país e que a necessidade de rejuvenescimento do corpo docente reclamado pelo Sindicato dos Professores não é urgente. Temos um corpo docente que tem, em média, entre os 50 e os 55 anos, portanto, não estamos a falar de um corpo docente assim tão conhecido também quanto se, por vezes, pretende passar a essa ideia. Um professor que tenha, neste momento, 50 anos, ou mesmo que tenha 55 anos, é um professor que ainda estará disponível durante toda a década para o ensino. Sabemos também que temos uma redução muito significativa ainda a acontecer ao nível dos alunos. O ajustamento que está previsto para esta década será na ordem dos 10 mil alunos, o que significa também que esta diminuição do número de alunos, implicando o menor número de horários disponíveis com as reformas que estão previstas. Portanto, não se prevê que nesta década tínhamos grandes dificuldades em integrar ou em responder às necessidades do sistema. Jorge Carvalho responde assim às reivindicações feitas pelo Sindicato dos Professores da Madeira. O secretário da Tutela esclarece que até há mais uma razão para não haver grandes dificuldades em responder às necessidades do sistema. Um outro aspecto também que nos parece bastante relevante e que por vezes é esquecido é que nós temos cerca de 500 professores destacados. Se nós temos, inicialmente, todos os anos, uma contratação entre os 200 a 300 professores, se estes documentos que estão destacados regressassem às escolas, nós teríamos dificuldade em enquadrar todos. Por isso, acho que temos um sistema que neste momento está perfeitamente estabilizado, responde a todas as necessidades que são solicitadas. Embora reconheça que em alguns grupos disciplinares há alguns constrangimentos na contratação de professores, o Governante realça que estas dificuldades são sentidas em casos de substituição e não na contratação inicial, deixando a nota que a formação de professores não é uma responsabilidade da tutela, função que atribui às universidades. Ontem foi um dia mais aceso do que o normal no plenário da Assembleia Legislativa da Madeira. A troca de galhardetes escalou de tal forma para um nível de agressividade fora do normal, que obrigou o Presidente do Parlamento, José Manuel Rodrigues, a ameaçar interromper a sessão. Os trabalhos continuaram, mas antes já tinha sido possível ouvir o líder parlamentar socialista Rui Caetano criticar a falta de transparência e cultura democrática e erros de uma governação de mais de 40 anos de um governo regional fechado sobre si mesmo, prejudicando a Madeira, um governo que acusa de controlar toda a informação. Esconder os maus projetos que vão desenvolver, com o quê? Com a propaganda, com a informação controlada, com a comunicação, toda ela maniatada. Hoje, antes do período da ordem do dia, o líder parlamentar socialista aproveitou uma pergunta de Carlos Rodrigues para esclarecer na sua intervenção de ontem, que não criticou a comunicação social, mas sim o controle que o governo faz sobre a informação que o próprio divulga. Sr. Deputado Carlos Rodrigues, o seu colega, deputado de Brice Arujo, na sua intervenção, disse uma mentira. Aliás, o seu colega de bancada disse, fez exatamente aquilo que eu acusei ontem, que é manipular a informação, manipular a comunicação. Aquilo que eu disse ontem não foi acusar a comunicação social, ao Sr. Deputado. Aquilo que eu disse ontem foi a manipulação que o governo regional faz da sua comunicação, da forma que controla a informação, aliás, da falta de transparência, da forma como seleciona a sua informação. Aliás, o JPP sabe muito bem o que teve de fazer para ter acesso à informação. E isso é que foi feito ao Sr. Deputado. Eu não falei da comunicação social. O primeiro ponto da ordem do dia do plenário desta quarta-feira foi a apresentação de um diploma do governo regional que altera a legislação sobre o jornal oficial da região, o JORAM, com o intuito de atualizar o acesso ao mesmo, sendo que o diploma original data de 1977. O secretário regional das Finanças, Rogério Ogoveia, exaltou que o objetivo é simplificar, atualizar e facilitar o acesso a todos os diplomas legais que regem a vida da sociedade regional. O diploma reuniu o consenso de todas as bancadas, mas ainda assim gerou uma enorme discussão à volta do tema de transparência, que se prolongou num frente a frente entre diversos deputados. Paulo Alves do JPP exigiu uma maior transparência nos gastos públicos, lembrando despesas recentes do governo regional. Temos milhares de euros em parceiros de advogados, que muitas vezes atribuem a culpa por outros lados, mas também que o governo regional também gasta. Sabemos também que o governo regional, o presidente do governo regional, gastou 27 mil euros mais IVA para ir a Miami. É o equivalente a dizer que o senhor presidente do governo gastou 432 euros, por seguindo no discurso que fez em Miami. E também é importante as pessoas saberem, a transparência dos atos políticos de governação, é importante as pessoas saberem que a Secretaria Regional da Economia gastou 79 mil 875 euros para uma participação na Web Summit. É importante que as pessoas saibam aquilo em que são gastos os dinheiros públicos. Daí que houve o facto de vir a proposta aqui, esta proposta de alteração aos decretos relativos que já estavam desfasados da realidade, para bem da transparência e para conhecimento público da governação do governo regional PSD-CDE. Um jeito de resposta ao deputado social-democrata Bruno Molim acusou de falta de transparência a governação da oposição em algumas câmaras da região. Não deixa de ser igualmente interessante que em muitas câmaras municipais e aí alguns partidos desta oposição regional são poderes, não tenham, independentemente da obrigatoriedade daquela que é decorrente da lei, nomeadamente da publicitação em plataformas como o BaseGolf, a vontade, a despedibilidade e a coragem de assumirem, nos seus sites institucionais, a transparência de certos atos. Porque se um dia fizéssemos esse escrutínio, perceberíamos, por exemplo, que há alguns municípios governados pelo Partido Socialista, que havia no orçamento de 32 milhões, 1.1 milhões para sociedades de advogados. havia dinheiro para jips de última gama de uma marca sueca, que há dinheiro, nomeadamente, ali a tabelar o ajuste direto e o visto do Tribunal de Contas em contratos de prestações de serviço em nomeadas câmaras socialistas. De facto, é triste e são muitas vezes exemplos como este que mexam a democracia, que elevam os populismos que vemos emergirem em toda a Europa. Também Jacinto Serrão, do Partido Socialista, referiu a importância da transparência, referindo ainda as nomeações da administração pública nos chamados Jobs for the Boys. Tem a questão da transparência, como o Sr. Secretário disse muito bem, uma preocupação em tornar transparente todos os atos da governação, da administração pública na região. É evidente que isso tem de ser transparente. Tem de ser transparente porque a administração pública está a gerir e a governar aquilo que são os bens comuns, os recursos de todos os madeirenses, o dinheiro público. E, por isso, todo o dinheiro público é sagrado e deve ser administrado com toda a transparência e com todo o rigor para que não se estejam a esbanjar dinheiros que são de todos os contribuintes, como, infelizmente, na região têm existido abundantes exemplos de desperdícios de recursos públicos em investimentos e em programas que não têm serventia para nada. Eu já tive intervenções aqui que falei de alguns funcionários públicos que foram nomeados, nomeadamente hoje de Jobs for the Boys, que foram nomeados do CDS e que levaram os largas 21 milhões de euros do orçamento da região e que o CDS foi para o poder e se preocupou única e exclusivamente em colocar esses amigos todos na administração pública, em serviços da administração pública para servir exatamente os interesses de natureza partidária. Esta questão dos nomeações da administração pública foi também um tema tocado por Paulo Alves e acabou por obter resposta por Bruno Melim, que acusa a oposição de manipular a informação. Há uma segunda ideia também, que é defendida pelo partido JPP, que é, no fundo, o descongelamento de carreiras, as progressões, a mobilidade intercarreiras, são nomeações políticas e, portanto, quando discutamos o orçamento regional, nomeadamente o descongelamento de carreiras, o aumento dos funcionários públicos e naquilo que são o desenvolvimento integral daquelas que são as nossas promessas que cumprimos, os seus deputados da JPP vêm como funcionários, como nomeações políticas e, portanto, toda a gente que saiu no JORAM nos últimos três anos são todos nomeados do PSD, são todos responsáveis do PSD, são todos funcionários e devem ter todos o cartão militante laranja, não sei, devem ser mais de 30 mil militantes daqueles que o PSD tem e, portanto, sem dúvida, que é uma maravilha aquela que é a narrativa que esta oposição aqui traz sobre transparência e sobre democracia e liberdade. A transparência serviu também para Vítor Freitas, do Partido Socialista, referir a situação das sociedades de desenvolvimento e questionar o Governo quanto mais tempo vai continuar a financiar obras inúteis. Foi consultar o JORAM do dia de ontem e constato que V. Exª disponibiliza a Sociedade de Desenvolvimento de Punto Oeste numa resolução do Governo de 1,5 milhão, noutra resolução mais 6,9 milhões de euros. A Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo é premiada com 3,6 milhões de euros. A Sociedade de Desenvolvimento do Norte com mais 3,7 milhões de euros e, claro, a Metropolitana, a maior, teria que receber a maior fatia numa só resolução de 7,8 milhões de euros. Sr. Secretário Regional, a transparência é extremamente importante e este é um fator de transparência que aqui está. A minha questão é saber por quanto tempo é que nós vamos aguentar esta Sociedade de Desenvolvimento. Quantos anos ainda faltam para nós pagarmos esta dívida das Sociedades de Desenvolvimento? Quantos anos faltam para pagar a dívida das Sociedades de Desenvolvimento? Para pagar muitas obras inúteis feitas com o dinheiro de todos nós e através das Sociedades de Desenvolvimento. Já a Jaime Filipe Ramos, líder da bancada do PSD, aproveitou para destacar a alteração do rating da região pela agência Fitch. De facto, o jarame dá para tudo. Mas, ó, Srs. Deputados, pelo visto, o jarame é igual e bate nas contas públicas. Falou-se contas públicas, falou-se das oportunidades daquilo que foi feito a nível da região, do que teve... Eu julgava que a posição... Pá, hoje iria aproveitar este momento para felicitar o Sr. Secretário. Eu julgava que ia felicitar o Sr. Secretário pelo trabalho do Governo Regional na recuperação da credibilidade das contas públicas regionais. Eu julgava que hoje era uma oportunidade para dizer o facto da agência internacional que classifica o risco de crédito a Fitch. Ter revisto em alta, neste caso, passado a região de uma situação de uma avaliação negativa para uma evolução mais positiva, passando de especulativo para investimento, melhorando o rating da região, era algo que a oposição deveria destacar hoje, porque isso vai trazer efeitos pratos na população. Esta intervenção de Jaime Filipe Ramos motivou um vai-vem de acusações entre o deputado do PSD e o Jaime Leandro do Partido Socialista. Caso para dizer que, mais vale tarde do que nunca, V. Exª, V. Exª, V. Exª, com a crítica que endereçou à oposição maiormente ao meu partido, confessou o crime do seu partido das últimas décadas. V. Exª disse que o Sr. Secretário é o responsável pela recuperação da credibilidade das contas públicas. E eu pergunto-lhe, pergunto-lhe, quem é que arruinou as contas públicas? As tais, V. Exª reconhece que o Sr. Secretário recuperou. Quem age, Sr. Deputado Jaime Leandro, bom regresso a esta casa e aos debates e às intervenções. Se eu conseguir ressuscitá-lo, é ótimo, já fiz algo positivo hoje. E por isso, Sr. Deputado Jaime Leandro, o que nós sabemos é que nós temos vindo a fazer uma recuperação económica e financeira da região conseguindo baixar impostos, que é uma coisa que no país não faz. O deputado Jaime Filipe Ramos realmente fala de moralismo e bons costumes, mas convenhamos que o seu partido não é o partido indicado para falar de moral e bons costumes. Acho que aqui, em boa rigor, era melhor que ninguém atirasse pedras a ninguém porque o passado, sabe, o PS não tem responsabilidade na governação dos últimos 40 anos. V. Exª tem na íntegra e essa que é a grande diferença. Mas sabe que essa coisa fantástica que fazem do ponto de vista fiscal ainda não permitiu atingir o diferencial máximo possível. isso ainda não. Sr. Deputado Jaime Filipe Ramos, o diferencial fiscal é uma coisa que a região tem, mas o país também tem. O país não tem limite mínimo. O país pode baixar o IRS se o quiser. O país só tem limites no IVA, não tem limites no IRC, não tem limites no IRS. Sabe qual é o limite? É a sustentabilidade das contas públicas. Se olha para a República como V. Exª olham sempre com espírito crítico, negativo, podia ser positivo. Basta ver nos últimos anos e maiormente na última legislatura aquilo que foi feito pelo Governo da República, imensas medidas nacionais que tiveram reflexo no bolso dos madeirenses. E V. Exª está a escamotear isso. Não basta dizer que há problemas de relacionamento entre o Governo da República e o Governo Regional, porque V. Exª são, de facto, os maiores responsáveis por esse problema. Por quê? Por quê? Recebem o primeiro-ministro, seja ele qual for, até do vosso partido, na quinta vigia de tapete vermelho. Ele ainda vai a sair à porta, já lhe estão a chamar nobres. Sejam coerentes. No final de tudo isto, o secretário regional das Finanças mostrou-se surpreso, mas também agradado, pela inesperada discussão sobre o estado da região. A TAP levou um grupo de jovens autistas a Lisboa. A viagem é um presente da TAP no âmbito da responsabilidade social que assinala o 77º aniversário da Companhia Aérea. São cinco jovens utentes da Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo da Madeira, que partiram hoje na sua primeira viagem de avião rumo à capital portuguesa, como explica Diana Nunes, a psicóloga que acompanha este grupo. Uma das iniciativas realmente era dar-me um batismo de boa a crianças carenciadas e a TAP contactou-nos para realmente reunirmos um grupinho que nunca tivessem nada a ver e que fosse essa primeira experiência. E pronto, fomos organizando. Como é que foi escolhido aqui o grupo? Tidemos a ver também crianças que precisam ser minimamente autónomas e também que nunca tivessem andado a diáfrica muito nessa volta. Como é que eles reagiram a esta notícia? Primeiro foi assim um bocadinho de choque, mas depois eles ficaram bastante contentes, estão bastante entusiasmados, um bocadinho nervosos, já foi uma experiência nova, mas estão bastante entusiasmados. A jornalista Érica Franca acompanhou o grupo da APDA neste batismo de voo à chegada à capital. Na manhã de hoje falou com o Tiago, de 13 anos, e o Gonçalo, de 11 anos, sobre esta experiência. Sou do avião? Sim. E do copiloto? Do copiloto? Gostaste de ir lá de frente ao avião? Sim. E tiveste medo? Estavas nervoso? Mais ou menos. E tu, Gonçalo? Gostaste de andar de avião? Sim. E de Lisboa, até agora? Estás a gostar? Ou ainda não viste muito? Ainda não tens a certeza? Eu nem tenho a certeza. Programa do grupo, que é composto por cinco jovens utentes, pela diretora técnica da Associação Sofia Erra e a psicóloga Diana Nunes, diz um dia de visita à capital portuguesa, incluindo uma ida ao Jardim Zoológico de Lisboa. A APDA foi criada em 2005 por um grupo de pais e desde 2013, como grupo multidisciplinar, trabalha com crianças, jovens e adultos, com perturbações de desenvolvimento e autismo na região, tendo como objetivo melhorar a qualidade de vida destas pessoas e das suas famílias, apoiando atualmente cerca de 130 pessoas. Foi ante apresentado o livro O Regresso dos que Nunca Partiram, memórias e histórias da imigração de São Roque do Faial, da autoria de Otávio Carmo e Odília, numa cerimónia que teve lugar na Casa do Povo daquela freguesia do norte da ilha. O Secretário Regional das Finanças foi ao lançamento em representação do Governo Regional para enaltecer o contributo cultural e enriquecedor de São Roque do Faial através de um tema que é transversal a todos. Fica aqui o contributo para a população de São Roque enriquecer eventualmente as gerações vindouras, vejo aqui alguns jovens na sala e portanto é sempre importante manter vivo através de obras e documentos com esta riqueza para que quem depois de nós saiba o que foi a freguesia de São Roque e acima de tudo manter vivo aqui a dinâmica da freguesia quer se faça pelo regresso de imigrantes quer se faça também pelo intercâmbio de pessoas que optem por viver em São Roque e acima de tudo que se mantenha uma freguesia viva e dinâmica também do ponto de vista cultural e aqui deixar uma palavra quer à ajuda de freguesia quer à Casa do Povo pelo excelente trabalho e contributo que têm nessa matéria e pelo rico plano de atividades que anualmente fazem questão de levar a cabo O livro editado pela Casa do Povo de São Roque do Feial reúne fontes documentais registros de petições de passaportes entrevistas e especialistas assim como relatos de vida dos imigrantes e seus descendentes este livro quer ser o regresso que não foi possível para tantos embora os tempos tenham mudado Hoje em dia temos outro tipo de imigração uma imigração qualificada muitas das vezes nós próprios acolhemos imigrantes de outras geografias e felizmente como foi também já aqui dito a tecnologia os meios de transporte são outros e felizmente o fenómeno da imigração hoje não é tão doloroso como foi no período em que é primeiramente retratado aqui no livro O secretário das Finanças elogia todos aqueles que de uma forma ou de outra têm vindo a ter um papel importante na vida da freguesia seja no passado e no presente e que serão peças importantes para as gerações vindoras tchau 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 tchau